Oi galera, bem-vindos ao nosso canal. Vamos aprender a fazer hoje esse delicioso pudim de leite feito na panela de pressão. Vou tirar aqui um pedaço para vocês verem. Olha que perfeito! Então, se vocês quiserem aprender, é só continuar assistindo o vídeo. Vamos começar usando uma lata de leite condensado. Uma lata e meia de leite. E três ovos. Vou bater tudo no liquidificador por dois minutos. Em uma forma para pudim, eu já coloquei a calda. Essa calda eu fiz com uma xícara de açúcar e 50 ml de água. Deixei no fogo até ficar com essa cor de caramelo. Agora vamos colocar o nosso pudim na forma. Vou cobrir com papel alumínio. E a gente tem que cobrir bem, tá? Para não entrar água no nosso pudim. E vamos fazer o pudim na panela de pressão. Você vai colocar um pouco de água, ok? Essa água tem que ficar no meio da forma, porque ela não pode ficar nem baixa demais. Se não, ela seca e vai queimar o pudim e nem alta para não entrar água no nosso pudim, ok? Vou colocar agora a forma aqui dentro. Estou usando aqui essa técnica, olha. Eu dobrei o papel alumínio. E coloquei. Tá vendo? Ficou certinho aqui na minha panela. Agora eu vou tampar. Vou tampar a panela de pressão. E quando começar a pegar a pressão, você vai deixar cozinhando por 15 minutos. O pudim já está pronto. Eu desliguei a panela de pressão depois de 15 minutos e deixei a pressão sair naturalmente, ok? Não precisa acelerar o processo. Aí eu coloquei na geladeira e deixei duas horas gelando. Agora é só desenformar. Olha que lindo que fica, hein? Maravilhoso, hein? Então é isso, gente. Olha, pode fazer sem medo, porque essa técnica funciona mesmo. Acabei de comprovar. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixe o gostei. Inscreva-se no nosso canal e compartilhe o vídeo. Até a próxima!